Quando ligamos para qualquer central de serviços, uma das primeiras coisas que nos é pedido é digitar o número de algum documento. Outras vezes também é pedida uma senha e se a esquecemos, fica impossível o atendimento. A impressão é que os números valem mais do que o próprio nome de uma pessoa. Somado a esta situação, também temos o modo desatento como é feito o atendimento pessoal em muitos lugares. Se no dia a dia estamos expostos a estas e outras situações, onde não nos sentimos sendo recebidos calorosamente, existe alguém diferente. E o seu nome é Jesus. Para ele não somos mais um no meio de uma multidão. Para Jesus, cada pessoa é realmente diferente e digna de toda a atenção. Ele nos vê como nós somos, ovelhas do seu rebanho. Estas palavras são fortes, pois nos revelam que o Filho de Deus, glórias a Deus, nos conhece pessoalmente e pronuncia com os seus lábios o nosso nome. Se neste momento você está se sentindo fraco, triste, desanimado, se neste momento você está desesperado, desesperada, abra o seu coração, receba esta palavra de Jesus que repete o seu nome. E neste momento está curando você de todo o sentimento ruim para renovar a força do Espírito Santo em sua vida. Amém. Você tem problemas espirituais? Problemas de saúde, depressão, dificuldades financeiras e tantos outros problemas que tem tirado a paz do seu coração? Deseja encontrar um remédio eficaz para viver melhor o seu dia a dia? Então leia o meu livro Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus. Para cada problema dou uma orientação, indico o tratamento, uma oração, a decisão a tomar e as promessas de Deus para o problema. Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus, que você encontra nas melhores livrarias católicas perto de você, na Saraiva e também na Cultura ou entrando no nosso site www.encontrocomcristo.org.br ou ligando de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 E aí E aí E aí